É isso mesmo, Tatu. Este capotamento aconteceu na rodovia PR-323, próximo ao distrito de Lovat. O condutor desta saveiro transitava entre o Moarama e a cidade de Cruzeiro do Oeste. O destino seria Curitiba. Ele estava aqui em Moarama, a trabalho, e estava retornando para a capital do estado. Ele não soube dar muitos detalhes do que aconteceu, mas ele perdeu o controle do seu veículo e acabou capotando, caindo inclusive em um barranco de aproximadamente 6 metros. A polícia rodoviária estadual de Cruzeiro do Oeste e também o SAMU, aqui de Moarama, foram para o local para socorrer a vítima. Quando lá chegaram, o condutor disse que estava bem e recusou ser socorrido e levado para o hospital. O veículo acabou sendo examinado e a documentação estava regular. Por isso, os policiais rodoviários de Cruzeiro do Oeste acabaram orientando o homem a confeccionar um boletim de ocorrência via online. Como não houve vítima, a polícia rodoviária e o SAMU acabaram retornando para a base. Este homem sofreu apenas algumas escoriações, ferimentos considerados leves, e resolveu não ser atendido e seguiria para a cidade de Curitiba. O veículo, segundo a polícia rodoviária estadual, não possuía seguro. Agora, fica até a orientação, todo cuidado, é necessário principalmente nas rodovias. A rodovia PR-323, uma das mais movimentadas aí da nossa região. A informação é esta. Tatu, volto com você no estúdio. Tchau, tchau.